Agora o Vasco venceu por 1 a 0 a portuguesa do Rio de Janeiro, já ia falar a volta redonda. O Tales no fim marcou o único gol da vitória do time do Vasco. Sofreu nesse jogo, mas o Tales garantiu a vitória por 1 a 0. Mas o principal assunto não foi essa vitória do Vasco, e sim a chegada do Luiz Sabiano, que já deu um recado aos torcedores. Vamos ouvir o que ele disse? Aqui é o Luiz Fabiano. Estou chegando terça-feira pela manhã no aeroporto do Rio de Janeiro. Espero vocês lá. Grande abraço. O hashtag, o fabuloso, chegou. Chegou pra quê? Espero que não seja pra ficar no departamento médico do Vasco, porque nos últimos anos foi assim. No São Paulo ele jogou pouquíssimo. Espero que chegue inteiro, que não demore tanto pra estrear, porque o Vasco está precisando. Um cara que se tiver 80%, ali dentro da área sobrou pra ele a caixa, ele sabe fazer gols. Só que tem que ver a condição física, né? Se ele não vai se machucar tanto ou não. Ele foi bem lá na China, só que o Campeonato Brasileiro da Série A é um pouco mais puxado. E o Vasco vai ter que fazer um planejamento com sua comissão técnica pra que não aconteça o que aconteceu no ano passado, do time ter caído fisicamente no final da temporada. E com jogadores acima dos 33, 34 anos, como tem alguns no Vasco da Gama, essa atenção vai ter que ser redobrada.